Nesse vídeo de Excel a gente vai aprender sobre VBA. Tudo que você precisa saber para sair do zero, a gente vai aprender como criar mensagem de alerta no Excel ou ainda mensagem de boas-vindas, como somar números utilizando VBA, seja um valor fixo ou uma referência de outra célula, por exemplo. A gente também vai ver como fazer uma movimentação da referência da célula, da seleção, utilizando a função offset, que dessa forma a gente consegue utilizar referências relativas no Excel e que vai ser muito útil se a gente for criar sequências, utilizando loop no Excel ou repetição. E além disso, para fechar a conchada de ouro, a gente vai aprender como criar a nossa própria função personalizada aqui no Excel para te ajudar muito a resolver problemas específicos. Porque nem sempre, imagina só, você ter que ficar utilizando uma função dentro da outra para poder resolver às vezes um problema. Então, utilizando e criando a sua própria função no Excel, tenho certeza que pode te ajudar muito a ganhar muito tempo. Vamos lá, agora, aprender na prática sobre como utilizar o VBA aqui no Excel do zero, passo a passo. Vamos lá. Eu acredito que é bem interessante a gente começar habilitando a guia do desenvolvedor, porque a partir dessa guia, dessa caixa de ferramentas, temos aí várias funcionalidades que vão nos ajudar bastante quando a gente está utilizando o VBA, está fazendo alguma automatização, está criando algum controle para relatório, para formulários, enfim. E olha só, aqui no lado esquerdo a gente tem o famoso Visual Basic. Não precisa habilitar a guia desenvolvedor para acessar o Visual Basic. Se você apertar o atalho Alt F11, você já vai ter acesso. Porém, vamos habilitar porque vira e mexe às vezes você vai precisar utilizar a guia do desenvolvedor. Então, como é que você faz isso? Aqui na página inicial, por exemplo, clica com o botão direito do mouse em qualquer parte vazia. Então, botão direito, personalizar, ou personalizar faixa de opções. E aqui, com essa janela nova que abriu, comandos mais usados, eu troco para todas as guias. E aqui está, olha só, desenvolvedor. Então, é só habilitar, clicar nessa opção aí, você clica, clica aqui no adicionar, e depois você clica aqui no ok. E já era, só isso, simples assim. E já vai aparecer para você a nova guia do desenvolvedor. Nessa guia do desenvolvedor, eu vou habilitar aqui o Visual Basic. Então, eu vou clicar para a gente já ter acesso aí à nossa janela de programação, onde a gente consegue fazer os nossos códigos. Aqui à esquerda, a gente já tem acesso, talvez, ao que a gente mais vai usar aqui no Visual Basic, tirando a parte aqui da tela de programação, a área de programação, essa parte da esquerda aqui, onde a gente tem acesso a várias ferramentas, que nos ajudam aí na formulação dos nossos códigos. E também aqui que vai ficar todos os módulos que a gente vai criar. Basicamente, um módulo é o que contém aí o nosso código. A gente pode adicionar um módulo para cada código, ou seja, cada código estar dentro de um módulo, ou ainda dentro de um mesmo módulo, uma pasta, digamos assim, para ficar mais fácil de entender. A gente coloca vários códigos, várias programações, várias automatizações. Então, já vamos começar aqui criando um módulo. Para fazer isso, eu vou clicar aqui no Inserir, e tem várias opções para eu escolher. User Form, Módulo e Módulo de Classe. Eu vou ficar com essa opção aqui do meio, Módulo. Eu clico aqui, e olha só, nosso módulo 1 já está na tela. E, inclusive, já ficou aqui uma janela em branco para a gente poder digitar o nosso código. Só que, para que a gente consiga também visualizar o Excel e essa tela aqui do Visual Basic, vamos fazer o seguinte, deixa eu dividir meio a meio, acho que fica mais fácil, né? Inclusive, se eu clicar aqui em cima no cabeçalho e arrastar para baixo, eu consigo ver que o Excel está por trás, tá vendo? Então, realmente, é uma nova janela que abriu para mim. E eu vou fazer o seguinte, Windows, setinha para a direita, aí eu clico no Excel, Windows, setinha para a esquerda. Dessa forma, ele já divide para mim de modo bem correto, né? Fica realmente metade da tela o Excel, metade aqui o Visual Basic. Vamos começar aqui fazendo um código bem simples, como, por exemplo, toda vez que você clicar em um botão, ou você executar aqui a macro que a gente vai fazer, o código, a programação, ele vai aparecer uma mensagem na tela, de boas-vindas, por exemplo, ou de qualquer outra coisa que você queira. Então, vamos aprender a fazer aí um pop-out, uma mensagem que aparece na tela. Dá para a gente aqui fazer o seguinte, ó. Como eu quero aqui criar uma mensagem que aparece na tela, eu posso utilizar uma função específica para isso, que é o MSG Box. Mas, sempre que a gente vai criar qualquer automatização que seja no Excel, é interessante, a gente precisa, na verdade, começar a escrever no sub. Porque, dessa forma, o que é o sub? O sub é uma palavra em inglês que significa subroutine, ou traduzindo para o português é subrotina, subrotina. Então, sempre que a gente vai criar alguma automatização aqui, a gente começa com um sub, por exemplo, tá? Vamos lá. Sub, espaço. Agora, eu vou escrever para o Excel, eu vou definir o nome da minha automatização, por exemplo. Você coloca aí o nome que você quiser. Nesse caso aqui, eu vou colocar sub, mensagem. Posso colocar letra maiúscula, letra minúscula, posso escrever bonitinho, né? M maiúscula, mensagem. E aí, abro e fecho parênteses. Quando eu apertar o Enter, olha o que vai acontecer. Enter. De modo automático e inteligente, o Excel já adicionou essa linha aqui de baixo para mim. Ou seja, eu comecei aqui uma automatização, uma rotina, uma subrotina, e o Excel já finalizou para mim essa subrotina, olha só. E agora, tudo no meio, entre o começo e o fim, a gente utiliza aí a nossa programação, o que vai acontecer, beleza? Nesse caso, foi algo bem simples, ó. Subrotina, que tem o nome de mensagem, e aqui já está o fim da subrotina. Então, tudo que tiver no meio, vai ser o que o Excel vai fazer a automatização. E aqui, nesse caso, é algo bem simples. Eu posso até Enter, Enter duas vezes. E aqui no meio, só para ficar bonito, né? Não precisa dar Enter, mas só para ficar bonito. Eu vou escrever aqui o seguinte, ó. MSGBOX. Beleza? Eu posso até deixar tudo isso aqui em letra maiúscula, porque o Excel ele corrige depois se tiver errado. Ah, não era tudo maiúsculo, era minúsculo. O Excel ali é inteligente, ele vai corrigir para você. E aqui eu quero o seguinte, ó. MSGBOX, espaço, abre aspas, e aqui você vai escrever o que você quiser. Então, por exemplo, olá. Esse é meu código, por exemplo. Ponto, fecha, aspas. Simples assim, acabou, só isso. Então, só com isso, ó. Lembra que eu escrevi tudo com letra maiúscula? O Excel já corrigiu, ó. Ele falou, ah, esse cara está escrevendo tudo errado. Deixa eu corrigir para ele, ó. M maiúsculo, SG, minúsculo, BOX, com B maiúsculo. Excel é inteligente. Bom, já está o nosso código na tela. Agora, se eu vier aqui na tela do Excel, dá para a gente fazer o seguinte, ó. Estou aqui na tela do Excel e, por exemplo, se eu clicar aqui em macros, eu consigo visualizar todas as macros, todos os códigos VBA que eu já criei. Nesse caso, só tem um, que é a mensagem. Se eu clicar, selecionar aqui no caso, só tem uma coisa para selecionar mesmo. Mas se eu clicar aqui em mensagem, clicar em executar, olha o que vai acontecer. O Excel já mostra aqui para mim uma mensagem que fui eu que criei. Olá, esse é meu código. Legal, né? Deixa eu clicar aqui no OK. Agora, digamos que eu queira fazer algo um pouquinho diferente. Ao invés de deixar, por exemplo, ter que clicar aqui em macros para poder visualizar a macro, escolher a macro e executar, eu gostaria de criar um botão aqui na tela que toda vez que eu clico nele, ele já direciona a minha macro. Então, vamos lá. Deixa eu clicar agora aqui em inserir. Inclusive, deixa eu aumentar aqui a tela, que eu acho que fica melhor da gente visualizar, né? Deixa eu deixar aqui a tela grande. E inserir, ilustrações, formas, e aqui eu vou escolher algo que se assemelhe a um botão, por exemplo. Você pode escolher o formato que você quiser. Vou escolher esse daqui, que eu acho que fica bonito, retângulo. Vou posicionar ele aqui no cantinho da tela. Você pode deixar ele em qualquer lugar também, não tem problema. Vou dar dois cliques aqui, olha. E vou escrever, por exemplo, mensagem. Beleza. Deixa eu dar dois cliques aqui, página inicial, centralizar todo mundo, aumentar um pouco aqui o tamanho, deixar em negrito. E só para ficar mais bonito ainda, com o botão aqui selecionado, eu venho aqui em forma de formato, vou escolher um estilo um pouquinho diferente. Pode ser, por exemplo, esse laranja aqui. Legal. Então, mensagem. Agora, toda vez que eu clicar nesse botão, eu quero que a macro seja compilada para mim, seja executada. Para que eu possa acontecer isso, né? Clica com o botão direito do mouse, sobre esse botão. E aí você vem aqui, olha. Atribuir macro. Você vai ter acesso aí a todas as macros que você já criou. Aí você seleciona a macro em questão que você quer. E clica aqui no OK. Pronto. Será que está funcionando? Vamos fazer um teste. Vou clicar aqui nesse botão. Cliquei. E funcionou. Legal, né? Então a gente já aprendeu. Pelo menos como é que faz aí uma mensagem no Excel. Vou lá. Esse é meu código. Ok? Agora vamos tentar fazer algo um pouquinho mais difícil, talvez. Vamos envolver matemática, mas... Estou brincando. Algo simples. Vamos somar algum número, por exemplo. Fazer soma. Aumentar algum número. Subtração. Multiplicação. Lá para a gente fazer bastante coisa aqui. Então, antes da gente fazer isso, deixa eu pegar uma célula qualquer aqui da minha planilha, como por exemplo... Aqui, por exemplo. Célula G2, por exemplo. A gente consegue ver aqui. Célula G2. Coruna G. Linha 2. Beleza? E para dar um destaque ainda maior, para a gente saber qual célula que a gente vai usar, deixa eu pintar essa célula aqui de amarelo, por exemplo. Pronto. De amarelo. E vou deixar ela sem informação nenhuma por enquanto. Agora vamos voltar lá para o meu Visual Basic. Ele está aqui. E eu vou inserir aqui uma nova... Um novo código. Mas, para inserir um novo código, eu vou criar aqui um novo módulo. Não que seja obrigatório, mas só para ficar mais separado, né? Inserir. Módulo. Beleza. Agora a gente tem aqui um módulo 2. Nesse módulo 2, eu quero, por exemplo, usar aquela referência, célula G2, para somar algum número, por exemplo. Somar, sempre aumentar, mais 1. Lá está vazio, né? Então o Excel vai entender que é 0, mais 1. Aí vai ficar 1. E depois, se eu clicar no botão, mais 1. Sempre adiciona 1, por exemplo. Dá para fazer isso. De um modo bem fácil. Vamos começar igual a gente já aprendeu. Sub, espaço. O nome dessa minha função vai ser somar mais 1. Mas aí tem um detalhe. Não dá para escrever o nome da função com espaço. Quer ver? Olha só. Abre parênteses, fecha parênteses, enter. O Excel dá erro. Ele não permite que você faça isso. Então como é que eu posso solucionar um problema? Quando o nome da minha função precisa ser grande. Você pode aqui, entre uma palavra e outra, colocar um underline para separar. Aí o Excel já vai entender. Enter. Funcionou. Beleza? Deixa eu dar bastante enter aqui, só para ficar mais espaço na tela. E eu vou começar a primeira coisa. Eu preciso falar aqui para o Excel que eu quero usar a célula G2 como referência. E sempre que a gente vai selecionar qualquer coisa e puxar uma célula ou um intervalo, um conjunto de células, aqui para o nosso VBA, a gente utiliza aqui uma função chamada range. Beleza? Range. Aí eu vou abrir parênteses, aspas. Abro aspas também. E coloco aqui a posição da célula. G2, no caso. Fecho aspas. Fecho parênteses. E, eu gostaria de certificar que isso daqui de fato é um valor, é um número, não é um texto, por exemplo, não é letras. Então, ponto, value, de valor em inglês, né? Eu quero que isso daqui seja espaço igual espaço a ele mesmo mais um. Então, eu quero pegar, eu quero que o Excel, primeira coisa, ele vai selecionar esse intervalo aqui, a célula G2 que a gente tem, beleza? Então, vai selecionar aquela célula. O que ele vai fazer? Eu quero que essa célula aqui seja igual a essa célula mesmo mais um. Então, ele vai pegar o que está dentro da célula e somar um. E se o que estiver dentro da célula for igual a dez? Aí ele vai pegar o valor que está aqui e somar um. E o resultado final vai ser onze, por exemplo. Então, vamos lá. Vou escrever a mesma coisa agora. Range G2.Value é igual ao próprio intervalo, certo? Abre parênteses, abre aspas, G2 então, opa, fecha aspas, fecha parênteses, ponto, value, espaço, mais, espaço, um. Ah, e se eu quiser somar dois? Aí você coloca dois. Se eu quiser somar dez ponto, dez e meio, dez ponto, cinco. É ponto, não é vírgula, tá? Dez ponto, cinco. Vamos ficar aqui com um, por exemplo, primeiro. Ou, vamos começar com um, né? Vamos fazer algo simples. Deixa eu dar uns delete aqui, só para não ficar muito espaço. E pronto, finalizão. Se eu minimizar isso daqui, eu já consigo clicar em qualquer lugar da minha planilha. Se eu vir aqui em desenvolvedor, eu consigo clicar em macros e eu consigo executar, somar mais um. Seleciono ele, executar, olha que legal, somou mais um. Só que vamos fazer algo mais interessante, né? Vamos criar aqui um botão para a gente, inserir, ilustrações, ou ainda. Vamos copiar esse botão que já está aqui na tela. Para isso, CTRL, SHIFT, estou segurando essas duas teclas, eu venho no meu botão, clico, seguro e arrasto para baixo, para duplicar. Aqui eu vou mudar o nome e vou escrever somar mais um, por exemplo. Só que eu vou deixar o nome um pouquinho menor, só para não ficar muito grande. Vai ficar tudo em uma linha só. Vou diminuir aqui, deixar em 12, por exemplo. Ou não, pode ser aqui mesmo, em 18. Só que eu vou mudar o layout dele, forma de formato, a cor. Vou colocar outra cor, cinza, por exemplo, só para não ficar igual. Então vamos lá, clica com o botão direito e atribuir macro. Aí a gente consegue selecionar aqui, somar mais um, clica no OK e pronto, agora vai funcionar. Olha que legal. Estou clicando bastante, olha o número aumentando lá. 20, 25, 30, 35, 40, é legal, né? E se eu quisesse fazer isso aqui e aumentar mais rápido, ao invés de somar um em um, um e meio e um e meio. Será que dá certo? Não sei. Vamos testar. Deixa eu voltar aqui para o Visual Basic. Lembra que eu falei que não é 1,5? É 1.5. A gente usa ponto aqui. Porque até no Excel em inglês, a gente não usa vírgula, a gente usa ponto. Um pouquinho diferente. Deixa eu minimizar essa janela aqui agora. Ou, só abrir o Excel. E vamos lá. Somar, olha, de meio e meio. 5.50, 52, 53,5. Dá também para a gente retirar números. Então ao invés de eu utilizar, por exemplo, o mais, eu posso usar o menos. E ele vai subtrair. Mas, só como eu já escrevi ali, somar mais um, só para deixar certinho, vamos deixar aqui, mais um. E aí a gente encerra aqui esse segundo código no VBA. Então a gente já aprendeu como é que faz dois tipos de códigos. O primeiro, como é que cria uma mensagem. E esse segundo aqui, como é que faz uma matemática básica. Soma alguma coisa no Excel. Ah, só para ficar mais completo, vamos fazer o seguinte. Digamos que eu queira considerar o valor que está nessa célula e somar com o valor que está nessa célula aqui de baixo. Então, para ficar algo dinâmico, deixa eu pegar, deixa eu deixar de verde, talvez. Acho que fica bom. Se eu digitar aqui 15, por exemplo, eu quero que esse número seja somado com esse número que está aqui embaixo. Então mais 15. Só que se eu colocar aqui, por exemplo, 5, vai somar 5. Se eu colocar menos 4, ele vai, no caso, retirar 4. Dá para a gente fazer essas automatizações. Ao invés, deixa eu voltar para o meu VBA. Ao invés de eu utilizar aqui, sempre de modo fixo, mais 1, eu posso fazer algo dinâmico e selecionar a célula verde que a gente fez lá atrás como referência. Então, deixa eu só verificar qual é a posição da célula. Ela é a G1234. G4, beleza. Então aqui eu quero que some mais a célula G4. Só que a gente não pode deixar assim. A gente tem que fazer o seguinte. Range, abre parênteses, abre aspas, e deixa aí o F4 entre aspas. Fecha parênteses, ponto, value. Beleza. Agora, se eu minimizar isso daqui, será que vai funcionar? Só para ficar mais fácil de entender. Se eu colocar o 100 aqui na célula amarela e colocar aqui somar, vamos até mudar esse nome aqui. Somar. Então, ele vai ter que somar 100 mais 5. Legal, somou. 105, 110, 115. Mas e agora se eu colocar aqui, ao invés de 5, menos 100. Vamos ver se vai funcionar? Está tirando 100. Está ficando um número negativo. Está vendo? E agora se eu deixar 1 positivo? Ele vai somando 1. Como é um número negativo, ele está voltando a ficar positivo. Dá para poder deixar aqui 999, por exemplo. Ele vai somando sempre 999. Legal, né? Então, a gente já aprendeu como é que faz bastante coisa aqui com o VBA no nosso Excel. Deixa eu até mudar esse nome aqui. Vou deixar só somar. Para ficar mais simples. Pronto. Mudando o nome da macro. Quando a gente muda o nome da macro, deixa eu clicar aqui para ver, ele perde a referência. Está vendo? Então, porque ele está puxando ainda a referência, somar mais 1. Então, sempre que você mudar o nome de uma macro, você precisa vincular de novo ao botão. Clica com o botão direito. Coloca aqui, atribuir macro. Seleciona de novo. E pronto. Aí já resolve o problema. Como a gente já aprendeu a utilizar aqui agora, essa referência de uma célula com outra, somar uma célula na outra, por exemplo, vamos tentar fazer talvez uma referência que se movimenta, uma referência relativa, talvez, fazer um offset, ou seja, movimentar a posição da célula sempre que a gente clicar no botão ou sempre que a gente executar a nossa macro. Fazer isso daqui que eu estou fazendo com o teclado. Ficar movimentando a seleção de modo automático. Isso talvez seja bastante interessante, porque nem sempre, numa planilha, às vezes num software que você faz, você precisa sempre utilizar a mesma referência. Às vezes, você faz um código, fez o código. Aí você não quer que a seleção fique no mesmo lugar. Você quer que, por exemplo, ela desloque dois para baixo, ou um, dois para a direita, dois para cima, um para o lado, um para o outro, dez para cima. Entendeu? Então, dá para a gente fazer isso. A gente pode deslocar, tanto em relação a linhas, quanto em relação a colunas. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui no meu VBA e vou criar um novo módulo para isso. Depois a gente faz mais de uma função dentro do mesmo módulo. Na verdade, aqui já dá para fazer várias funções dentro de um mesmo módulo. Deixa eu clicar aqui, inserir, módulo. E esse módulo vai chamar, primeira coisa, sub, espaço, pode ser, por exemplo, para cima. Ou para cima, enfim. Abre e fecha. Fecha, parênteses, enter. E aqui eu quero que, toda vez que essa macro seja executada, eu quero que o meu código, que é a minha seleção, seja movimentado para cima, ou para baixo, ou na diagonal, que também dá para fazer. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a posição atual que a seleção está. Então, vamos lá. Selection, ou seleção em inglês, ponto of set. Beleza? Dessa forma aqui. E aqui dentro agora, abre e fecha parênteses, a gente vai colocar duas coisas. A primeira, a gente vai colocar a linha, vírgula, a coluna. Então, se você quiser que a seleção seja deslocada uma linha para baixo, você coloca o número 1. Se você quiser que suba uma linha, você coloca menos 1. Se você quiser que suba ou desça mais de uma linha, aí você troca o 1 por 2, por 3, por 4, por 10, pelo número que você quiser. A coluna funciona parecido. Então, por exemplo, a coluna, se você quiser mover para a direita, você usa 1 para mover uma casa para a direita. Se você quiser mover 10 colunas, você coloca 10. Se você quiser trazer para a esquerda, você coloca menos. Beleza? Então, menos é para a esquerda, mais é para a direita. E, na linha, o mais é para baixo e o menos é para cima. Então, aqui eu gostaria de movimentar uma linha para baixo. 1, vírgula e 0 colunas. Eu quero manter a mesma coluna. Então, 0. Beleza? Só uma linha para baixo. E aqui no final, select. Beleza. Posso minimizar isso daqui agora. E sempre que eu executar aquele código, desenvolvedor, macros, vou colocar aqui. Na verdade, eu coloquei para cima, mas ele vai para baixo. Depois a gente corrige. Deixa eu colocar aqui no executar. E olha o que vai acontecer com essa seleção aqui em verde. Executar. Ela vai mover aí uma seleção para baixo. Tudo bem. Não deu para ver muito bem, mas vamos fazer o seguinte. Vamos criar um botão aqui, que aí vai dar para visualizar mais fácil. Deixa eu aproveitar esse botão aqui e somar. Ctrl e Shift. Aperta e segura os dois ao mesmo tempo. Clica no botão e arrasta ele para baixo. A gente, na verdade, pode deixar esse botão até aqui. Esse daqui vai ser baixo, por exemplo. E olha só. Se eu clicar em qualquer lugar. Botão direito aqui no botão. E vamos vincular. Atribuir macro. Para cima, que na verdade vai para baixo. Que eu tenho que corrigir isso aqui. Ok. E olha só. Se eu clicar em qualquer lugar e apertar esse botão. Ó. A seleção vai para baixo. Legal. Já está funcionando. Mas vamos lá. Na verdade, esse botão aqui. Eu vou renomear ele. Ele vai fazer a seleção ir para cima. Como é que eu vou fazer isso? Eu volto aqui no meu Visual Basic. E ao invés de uma linha para baixo. Vou colocar menos um. E aí vai uma linha para cima. E para eu poder fazer para baixo, para a direita, para a esquerda, para a diagonal. É bem simples. Para a diagonal, a gente pode, ao invés de usar zero ou na linha ou na coluna. A gente, por exemplo, usa menos um na linha e um na coluna. O que vai acontecer? A célula que está aqui, ela vai andar uma linha para cima e uma coluna para a direita. Aí, no caso, ela vai ficar aqui. Ela vai andar na diagonal. Uma linha para cima, uma linha para a direita. Ela vai se movimentando aqui na diagonal. Eu vou deixar aqui só para cima mesmo. E agora, para eu criar uma outra função, uma outra macro, eu não preciso criar um novo módulo. Porque como esse módulo se trata da mesma coisa, de offset, de movimentar a seleção na tela, posso muito bem copiar esse código aqui. Ctrl-C. Dou aqui uns três, quatro enters no final. Ctrl-V. E, de modo inteligente, o Excel já até coloca essa linha aqui de separação de um módulo, de um código para o outro. Esse meu segundo código, dá para a gente só corrigir algumas coisas. Esse vai ser para baixo. E aqui, no caso, para baixo é um positivo. Agora, vou criar outro. Enter. Ctrl-V de novo. Esse daqui vai ser para direita. E para direita, no caso, é zero linhas, que não vai movimentar as linhas. E vai ser um positivo na direção aí da direita. Da coluna, né? Vai mover só a coluna. Não precisa selecionar de novo. Vamos selecionar mais fácil. Seleciona, Ctrl-C. Enter. Ctrl-V. E aqui vai ser para a esquerda. Esquerda. Beleza. E aqui, no caso, vai ser menos um relacionado a um movimento para a esquerda. Deixa eu minimizar isso daqui. E agora já está tudo funcionando. Para ficar algo bem interessante até, posso deixar esse botão aqui bonitinho. Diminuir ele aqui um pouquinho. Jogar ele aqui um pouquinho para cima, talvez assim. E olha só. Ctrl-C. Ou ainda, né? Ctrl-Shift. Arrasta para baixo. Esse daqui vai ser, ó. Baixo. Ctrl-Shift para a direita. Aí eu posiciono ele aqui, ó. Com as setinhas do meu teclado. Eu jogo ele aqui para cima, ó. Esse daqui vai ser assim, ó. Direita. Ctrl-Shift para o lado esquerdo. E esse daqui vai ser esquerda. Esquerda. Não coube tudo? Deixa eu aumentar só um pouquinho isso daqui, vai. Pronto. Agora a gente tem aí os comandos. Dá para a gente movimentar a seleção por esses botões. Só tem que definir a macro para todo mundo, ó. Botão direito. Um botão aqui baixo. Atribuir macro. E vai ser para baixo. Ok. Esquerda. Botão direito. Atribuir macro. Para a esquerda. Ok. E direita. Botão direito. Atribuir macro. Para a direita. Ok. Vamos ver se vai funcionar. Olha a minha seleção aqui, ó. Qualquer lugar. Cima. Baixo. Direita. Esquerda. Então, agora você não precisa mais ficar clicando na célula que você precisa. E nem usando a setinha do teclado. Você consegue movimentar por aqui, ó. Então, já dá para a gente fazer aí a movimentação. E lembrando, tá, pessoal? Para fazer a diagonal, é só você, ao invés de usar linha ou coluna, usar os dois. Usar movimento de linha e movimento de coluna. Se você quiser mover, por exemplo, na diagonal dessa forma aqui, se a sua célula está aqui, o que você vai fazer? Mover um para a direita e um para baixo. No caso, ó. Um para a direita, um para baixo. E aí a célula vai ficar nessa posição aqui. Então, sempre vai mover na diagonal. Porque lá a gente tinha, né, o entre parênteses, vírgula, e aqui o primeiro valor é referente à linha. E o segundo valor é referente à coluna. Se você quer movimentar na diagonal, os dois valores aí precisam ser diferentes de zero, né? Porque para que haja um movimento na diagonal. Lembrando, não precisa ser só de um em um. Se você quiser, ao invés de um para cima, um para cima, um para baixo, um para a direita, um para a esquerda, você pode aumentar esse número. Colocar de dois em dois, de dez em dez, de vinte em vinte, enfim. Dá para você fazer aí coisas diferentes, tá bom? Ah, e antes da gente continuar fazendo qualquer outro tipo de macro aqui no Excel, é muito importante a gente salvar isso daqui de modo correto. Porque senão a gente vai perder. E o Excel, por padrão, ele tem esse formato aqui, ó. .xlsx. Mas não é assim que salva macro no Excel. A gente tem que salvar como .xlsm, por exemplo. M. O final M. Ao invés de X é M, de macro. Para isso, ó. Deixa eu clicar aqui, ó. Em arquivo, por exemplo. Salvar como, beleza? Salvar como. Eu vou clicar aqui, ó. Procurar. E nessa janela aqui que vai abrir para mim no meu computador, eu vou selecionar aí o local que eu quero salvar, mas isso não é nem tão importante assim. O mais importante é isso daqui, ó. Tipo, clico e vou selecionar pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Isso daqui que é importante. Você salva aí onde você quiser, mas, faz favor, salva aí como .xlsm, beleza? Senão você vai perder isso. Agora eu posso clicar aqui em salvar e já era. Aqui a gente consegue até visualizar agora que já mudou o formato do arquivo, ó. Agora tá .xlsm ao invés de .xlsx. Deu certo. Agora tudo que eu fizer aqui é só clicar ali no disquete para salvar que já vai estar tudo certinho. Já vamos conseguir salvar as nossas macros aqui na nossa pasta de trabalho. Agora como a gente já aprendeu tanto somar números quanto mudar a referência das células, talvez seja legal a gente criar um looping ou ainda uma repetição. Traduzindo em português, loop, repetição, com essas duas coisas, mudar a referência de célula e também com soma ou subtração. O que dá para a gente fazer para juntar uma soma com uma mudança de referência? Talvez uma sequência no Excel. Então olha que legal. Por exemplo, a gente sabe que uma sequência pode ser 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Continuar até o infinito. A gente pode definir também o tanto que vai repetir. Isso daqui é uma sequência. Eu poderia fazer uma sequência também começando no 100 e indo de 100 em 100. 200, 300, 400. Mas ao invés de eu ficar fazendo isso de forma manual também, dá para utilizar a macro para nos auxiliar. Até porque se a gente reparar, o que é uma sequência? Começa num número, soma alguma coisa para ir para o próximo. Soma alguma coisa para ir para o próximo. Soma alguma coisa para ir para o próximo. E esse somar, a gente já aprendeu como somar. E o ir para o próximo também, que é essa movimentação de baixo, cima, esquerda ou direita. Agora é só juntar as duas coisas e fazer aí uma sequência, por exemplo. Seja em linhas, em colunas ou ainda na diagonal. Dá para fazer também. A gente já aprendeu como é que faz. Deixa eu voltar agora aqui para o meu VBA. E aqui eu vou criar um novo módulo. Só para deixar separado, bonitinho. Um módulo para uma coisa, o outro para cada coisa. Para você visualizar um módulo anterior, dá dois cliques. Um, dois. Pronto. Um, dois. Um, dois. Vou clicar aqui em inserir módulo. E nesse novo módulo eu quero fazer uma sequência. Então, inclusive, eu posso aqui chamar a função sub e colocar sequência. Por exemplo, sub sequência de números. Poderia ser de letras. Mas vou colocar números aqui. Abre e fecha parênteses. Enter. Beleza. Deixa eu apertar bastante Enter aqui agora. Como nesse caso a gente vai criar uma sequência de números e a gente vai precisar usar a função loop. O que é o loop? Ele vai repetir uma ação. Ou seja, se a gente começar na primeira célula, o que a gente vai ter que fazer? Somar. Vamos supor que é a sequência de um, um. Zero, um, dois, três. Beleza? Então começa nessa célula em zero. O que ele vai fazer? Vai ir para a próxima célula que está abaixo. Mais um. Ele vai ficar nessa célula somando um em relação ao número anterior. E depois, mesma coisa. Vai ir para a célula de baixo somando um em relação ao número anterior. Então veja que é uma sequência infinita. É um looping. De acordo com o que a gente definir. Então a gente pode fazer esse looping repetir a mesma ação 20 vezes. 10 vezes. 5 vezes. A gente que define isso. E para que a gente possa, dessa forma, fazer aqui um looping, ou seja, algo que vai se repetindo, a gente precisa criar uma variável no Excel. A gente precisa usar uma variável para conseguir armazenar quantas vezes já aconteceu a repetição. Até para que não extrapole, não fique repetindo de forma infinita. Então vamos começar aqui com o seguinte. Eu quero definir essa variável. Para definir qualquer variável, a gente coloca din. Você pode, talvez, para gravar mais fácil, din como dimensionar. Tudo bem? Dimensionar. Eu quero dimensionar. Eu quero criar um contador. que ele vai de 0 até 20. Chegou em 20 repetições, ele para. Então, dimensionar o meu contador como um número inteiro. Integer. Enter. E olha só. Basicamente é isso que eu escrevi. Dimensionar um contador, que é o nome que eu quero colocar aqui. Você coloca o nome que você quiser, tá bom? Contador. Como um número inteiro. Como um número inteiro. Enter. E aqui eu vou fazer o seguinte. Para for. Contador. Ele vai ser igual de 0 até 20. Então, to 20. Deixa eu apertar aqui o Enter. Esse daqui é o intervalo, tá pessoal? É a quantidade de vezes que vai se repetir. Então ele vai começar no 0. 1, 2, 3, 4. Vai repetir a ação 20 vezes. De 0 a 20. Essa sequência, ela vai começar aonde eu tiver clicado na célula. Então, ó. Selection. Ponto. Value. É igual ao contador. Enter. Selection. Ponto. Offset. Opa. Offset é o que movimenta. Certo? Abre parênteses. Eu quero movimentar um para baixo só. Como é que é um para baixo? 1, 0. Fecha parênteses. Ponto. Select. Beleza. Enter. Next. Ou seja, próximo contador. Agora dá para dar uns delete aqui. Beleza. Vamos só fazer a leitura aqui do código de novo, caso fique aí com alguma dúvida. Aqui a gente criou a função, né? Sub. E o Excel já terminou a nossa função aqui. E a nossa função chama sequência de números. O que eu fiz aqui? Eu criei uma variável dentro dessa minha função. Por exemplo, eu criei a variável contador. É isso que eu criei. Poderia ser outro nome, tá? Mas o nome que você usar, você tem que continuar considerando esse nome para as demais partes aqui do seu código. Então vamos lá. Eu dimensionei, eu criei, criar contador como número inteiro. Para o contador. Ele vai de 0 até 20. E basicamente, eu vou pular isso aqui por enquanto, para ficar talvez mais fácil de entender. Então meio que ele começa aqui, ele faz o que está aqui no meio, vai aqui para o next. Quando ele vem para o next, ele volta aqui para o começo. E aí ele conta 1. Depois 2, depois 3. Ele começa no 0. Então é 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Dessa forma a gente vai conseguir ter a sequência dos 20 números. Então sempre que ele chega aqui, next, ele vai para o próximo contador. Como o nosso contador é 0, o próximo vai ser 1. E o que ele vai fazer aqui nesse meio termo? A célula em questão que está selecionada, qualquer célula que seja, a gente não definiu isso. Então qualquer célula que esteja selecionada, ele vai definir como sendo o contador. Beleza? Vai definir como sendo o contador. E aí ele vai mover uma célula para baixo e depois vai voltar next. Volta aqui para cima de novo. Vamos ver na prática. Deixa eu minimizar. E olha só. Por exemplo, deixa eu clicar aqui na primeira célula da coluna M. E vamos criar um botão para isso. Inserir, ilustrações, formas. Vou criar aqui um botão retangular. Pode ser mais ou menos aqui. Vou escrever sequência. Deixa eu selecionar tudo ali dentro. Página inicial. Centralizar. Aumentar o tamanho para 16. Colocar em negrito. E mudar a cor. E colocar, por exemplo, colocar essa cor aqui. Esse preto. Beleza. Dá até para aumentar um pouquinho, na verdade. Vou deixar assim. Vou selecionar aqui a célula O, por exemplo. Quando eu apertar sequência, olha o que vai acontecer. Opa, tem que definir. Vincular macro, botão direito. Atribuir macro. E está aqui, sequência de números. Ok. Então vamos lá. Quando eu clicar aqui no sequência, olha o que vai acontecer. Deixa eu até posicionar bem aqui a tela. Vamos lá. Um, dois, três. Fiz a sequência de 20 números a partir da seleção que eu estava. Deixa eu apagar agora esses números aqui. Vamos selecionar aqui. Pode ser, por exemplo, aqui essa célula. Da primeira linha da coluna P. Colocar sequência. O que vai acontecer é sequência. Legal, fiz a sequência de 20 números. Eu posso ir fazendo isso para vários lugares que eu quiser. Eu só seleciono a primeira posição e aí ele faz a sequência para mim de números. Deixa eu deletar. Ao invés, por exemplo, de eu fazer a sequência, considerando uma linha, eu também poderia fazer isso na diagonal. Vindo, descendo e indo para a direita, por exemplo. Fazer a diagonal dessa forma aqui, assim. E como a gente já aprendeu, ao invés, eu utilizar aqui como offset 1 e 0, eu quero aquele movimento para a direita também. Então eu vou colocar 1 e 1. Posso minimizar. Vamos ver se vai funcionar. Olha só, sequência. Ó, fiz a sequência na diagonal. O ruim de tudo isso é ficar apagando depois, né? Porque fica fazendo uma bagunça na planilha. Deixa eu selecionar aqui. Deletar. Basicamente, então, a gente já conseguiu ver quase tudo que é básico. A gente já aprendeu a criar uma mensagem, somar alguns números baseado em uma outra célula. Já aprendemos aí também movimentar a seleção e fazer, quer ver, ó. A junção das duas coisas. Uma sequência de números. Mas, além de tudo isso, vamos aprender como é que dá para a gente fazer para criar, talvez, aí uma função. Como é que cria a minha própria função no Excel. Para isso, eu vou para uma outra tela um pouquinho mais elaborada do que essa daqui. Vamos para um exemplo real e prático. Como que a gente pode criar uma própria função para nos auxiliar no dia a dia, por exemplo. Então, com o relatório aqui de pedidos, de vendas, a gente consegue elaborar uma própria função para resolver o seguinte problema. Eu tenho aqui data, ID do pedido, quantidade, valor total, valor final e o desconto. Mas, esse desconto aqui, tudo bem que eu posso usar função C ou outra função para me auxiliar com isso. Eu sei. Mas, eu não queria ficar usando funções, talvez, difíceis de utilizar, complexas. Ou ainda ficar montando um monte de função para chegar aonde eu quero. Eu quero criar a minha própria função. E aqui, vamos dizer o seguinte. Toda vez que um cliente, ele comprou uma quantidade, pelo menos, igual a 20, comprou 20 unidades de alguma coisa. Ou mais do que isso, 20, 21, 22, 50, 100, 1000. Ele sempre vai receber um desconto adicional no seu pedido. E esse desconto pode ser, por exemplo, 15% de desconto. Então, ao invés dele pagar esse valor total aqui, 463,82, ele teria aí um desconto final e o valor final dele seria um pouquinho menor. Então, olha só. Eu sei que, nesse caso, aconteceu dele comprar pelo menos 20 unidades. Então, qual que é o desconto? Esse valor total, igual esse valor total, vezes 0,15, 0,15, enter. 69,57. Esse seria o desconto. E esse daqui seria o valor final que o cliente iria pagar. Mas, imagina só. Fazer isso para todas as minas. Não dá, né? Se eu clicar, segurar e arrastar para baixo, também. Ele vai aplicar desconto para todo mundo. E olha só. Não é bem o caso, né? Então, vamos criar. Eu sei que dá para fazer isso com função C. Mas, imagina uma outra situação um pouco diferente. Às vezes, você não quer ficar utilizando função C e nem nada do tipo, né? Vamos criar nossa própria função no Excel. E eu tenho certeza. Deixa eu abrir aqui um VBA. Que aprender a criar uma função no Excel vai conseguir te ajudar em diversas outras situações. Tá bom? Primeira coisa. Inserir módulo. Aí tem um novo módulo. E aqui a gente já consegue criar nossa função E. É um pouquinho diferente de criar uma automatização. Automatização a gente já aprendeu muito bem. É sub que a gente começa, né? Mas, uma função, a gente literalmente escreve function, que é a função em inglês. Então, é só escrever função e começar a fazer aí a sua função. Função. Essa minha função, ela pode ser, por exemplo, o nome. Vamos definir aqui o nome. Ela vai ser valor do desconto. Valor do desconto. Valor do desconto. Essa daqui é o nome da minha função. E, vou abrir parênteses. Lembra que no Excel, qualquer função, quando a gente digita ela, ela pede pra gente colocar alguns argumentos. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Valor do desconto vai ter duas coisas pra verificar, por exemplo. Primeiro vai ser a quantidade. Então, se a quantidade for pelo menos maior que 20, igual a 20, né? A partir de 20, então dá um desconto. E o desconto vai ser a partir do valor total. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Quantidade, primeiro argumento. Vírgula, valor total, por exemplo. Fecha parênteses. Isso daqui já é a nossa função. Enter. Ó, o Excel já entendeu. Deixa eu dar bastante Enter aqui, ó. Só pra ficar com bastante espaço. Vamos começar com o seguinte. Se, if, se a minha quantidade for maior do que 20, mas pode ser igual a 20 também. Então, se for maior ou igual a 20, então, Enter. O que vai acontecer aqui? Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como, por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. O valor do desconto vai ser igual a o valor total, o valor total, vezes asterisco 0.15, né? Que são aí os 15%. Enter. Caso contrário, caso a quantidade não seja maior ou igual a 20, else, caso contrário, Enter, o valor do desconto é igual a zero. Não tem desconto nenhum. Zero. Enter. End. If. Enter. Pronto. Deixa eu dar até uns delete aqui, só para ficar o espaço melhor. Dá até para a gente organizar um pouquinho melhor aqui com o Enter. Enter. Acho que assim fica legal. Pronto. Acho que ficou bom. Não vou ficar mexendo muito, senão nunca cheguei no ponto certo. Bom, agora eu posso abrir aqui de novo o meu Excel e já consigo visualizar se já está funcionando a minha função. Então, vamos lá. Igual. Lembra que eu falei daqueles argumentos que a gente adicionou? Que toda função no Excel tem aí os critérios? Por exemplo, somo. Olha só. Está vendo que tem aqui os argumentos? O primeiro e o segundo? É a mesma coisa. Quando a gente criou ali a nossa função, valor do desconto que está aqui, olha que legal. A gente criou a nossa própria função. Ela já, se eu dar dois cliques, já está disponível. Um, dois. Ela também tem os argumentos. E a gente tem que, da mesmo modo, inserir esses argumentos. Então, e não lembra mais o argumento. Como é que eu faço? Ctrl A. Ele vai mostrar aqui para você os argumentos. Quantidade e valor total. Beleza? Para ficar mais fácil da gente visualizar aqui, deixa eu aumentar bastante essa coluna do desconto. Vamos lá. Igual. Valor total. Que foi o valor do desconto. Que foi a função que a gente criou. Um, dois. Primeira coisa que eu seleciono para a função verificar. Lembra? Quantidade. Quantidade. Ponto e vírgula. E agora o valor total. Que é o que ele vai aplicar ou não o desconto. Considerar. Fecha parênteses. Enter. Considerou. 69,57. Mas, será que está funcionando mesmo para todo mundo? Olha, eu sei que esses três pedidos aqui não tem desconto. Porque é um, cinco e um na quantidade. Então, vamos ver. Deixa eu aplicar, segurar e arrastar para baixo. Funcionou. Legal. Então, a gente já aprendeu como é que cria aqui uma função Excel utilizando aí VBA. E, com certeza, se você quiser fazer qualquer outro tipo de ajuste, é só você abrir o VBA e, ah, eu não quero multiplicar, eu quero somar, eu não quero fazer uma função com dois critérios apenas, eu quero colocar mais critérios, dá para a gente fazer. Beleza? Espero, pessoal, que realmente esse vídeo aqui possa te ajudar bastante aí no seu VBA, no seu aprendizado. E não esqueça, muito importante, de salvar todas as suas macros para você não perder. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários para eu te ajudar e também lê aí o que vocês querem ver de próximos vídeos de conteúdos aqui no canal. Beleza? Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo e até amanhã. Todo dia tem vídeo novo. Valeu.